Entrar no samba aí é fácil, né? Um e a dois, a dois, a dois... Um desafio que é pra você que já tá tocando aí, já tá entrando no ritmo, a mesma levada encaixa perfeitamente, tá? Nessa outra música, só vai aumentar o BPM que vai pra 130. Chico Buarque, ó, isso é som, vem comigo. Pode soltar, DJ. Já soltou. É, show. Um, dois, três, quatro. Uh! Mais rápido! Tchau! 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 Uuu! Vão Bora! É isso aí galera, que coisa boa, vai passar, vamos começar devagarzinho, aqui, só nas Ghost Notes, tá? Ah, o samba normalmente, não são todos, como eu já falei aqui de compasso, o samba normalmente é 2x4, então a contagem vai ficar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, subdividindo, né, que eu já falei também sobre isso, subdividindo o tempo, vai ficar 1, iê, 2, iê, 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 certo? Fácil. Então, nós vamos aqui fazer na Ghost, tá? Vou começar só na Ghost aqui, bem tranquilo, bem fácil galera, vou fazer lentinho, ó, pra você fazer junto comigo, pra você, não faz agora não, primeiro você visualiza, entende, aí depois você vai junto comigo, ó. É pra todo mundo fazer, hein? assim, não tem mistério, não tem dificuldade, você que tá aí comigo, você vai conseguir, tá? Todo mundo vai conseguir fazer essa. Vamos de samba! Agora, eu vou colocar no 2, o bumbo, o grave, tá? Com a mão direita, certo? Você quer canha o outro? Ao contrário, inverte. Mas, uma orinha destra, vamos colocar a mão direita no tempo 2, tá? Só isso. Vamos fazer bem devagar aqui, ó. Vamos lá, vem comigo. 1 e a, 2 e a, 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 e a. Eu vou colocar mais um bumbo agora, só que nem sempre você vai usar ele. Mas eu vou já deixar essa dica desse segundo bumbo, desse segundo grave. Quando você achar que encaixa na música, você usa. Caso não, não precisa. Ali está a levada básica. Agora eu vou colocar um bumbo no ar antes do 2. Então vai ficar assim. Vou fazer primeiro o sol no 2 e depois vou incrementar o no ar antes do 2. Vem comigo, devagarzinho. 1 e e a 2 1 e e a 2 1 e e a 2 1 e e a 2 1 e e a 2 1 e e a 2 A 2 A 2 1 e e a 2 E só um, só um grave. 2 A 2 1 A 2 1 A 2 1 A 2 1 A 2 1 A 2 1 A 2 1 A 2 1 A 2 A 2 A 2 1 A 2 A 2 1 e e a 2 1 1 A 2 A 2 1 e e a 2 1 e e a 2 1 e e a 2 Viu? Eu coloquei o bumbo no 2 O bumbo não é que eu falo, eu grave. E depois eu coloquei um outro no ar. A 2 1 A 2 1 A 2 Essa é a levada básica do samba. Dá pra você acompanhar aí um bocado, uma penca de músicas, de samba. Pra você visualizar melhor, agora eu vou aumentar um pouquinho o ritmo, o beat dela, pra você sentir o samba aí, já chegando aquela malemolência do samba. Tá? Então vou aumentar um pouquinho, ó. Vem comigo. Tchau, tchau, tchau.